A Oi começou o seu processo de entrar em contato com o mundo digital já há um bom tempo. Entrou em 2010 como uma iniciativa mais experimental. A gente lançou uma série de produtos, lançou a minha Oi, que é uma relação que a gente permite ao consumidor se relacionar com a Oi via um aplicativo. E hoje a gente tem mais de 7 milhões de assinantes utilizando a minha Oi. E fomos evoluindo isso até agora, em 2016, onde houve uma grande reflexão dentro da empresa e a gente fez a seguinte discussão. Por que uma empresa de telecom como a Oi tem que se engajar em um processo de digitalização? E se ela se engajar nesse processo de digitalização, o que é que ela deve fazer? E acho que aí aqueles blocos que foram mostrados têm muito a ver com o que a gente pensa. E, finalmente, como é que você transforma a companhia? Porque o que foi mostrado pelo César é como o setor é árduo no seu ambiente econômico. E a gente sentiu na veia o aumento do ICMS de uma forma brutal, porque os clientes não têm de onde tirar mais dinheiro para pagar a gente. É uma questão de equação de bolsa. Eles desligam o serviço. Mas, dentro das empresas, nós temos também que fazer uma grande transformação. A nossa empresa é uma empresa incumbente que vem de anos e anos e anos de legados. Então, como é que a gente transforma essa empresa nesse mundo de plataformas? Como é que a gente transforma essa empresa nesse mundo de ecossistemas e parcerias? Tradicionalmente, e eu posso falar da Oi, mas eu não trabalhei só na Oi, trabalhei em outras operadoras. O DNA do operador é de olhar para dentro, não é olhar para fora. E esse mundo das startups, das OTTs é o oposto. É um mundo de ecossistemas, de olhar sempre para fora. Então, é uma coisa que se separa muito do nosso DNA, da nossa cultura. É uma grande transformação cultural. Então, a primeira questão é por que a gente tem que se engajar em uma transformação digital. E aqui já foi falado muito. Primeiro, o mundo mudou. O mundo mudou. E a gente fazendo pesquisas com jovens, eu qualifico jovens hoje como abaixo de 35 anos. É óbvio que abaixo de 35 anos vocês têm vários perfis. Mas abaixo de 35 anos já é um ser eminentemente digital. Muitos não têm memória do que é uma era sem internet ou uma era sem um smartphone. Então, esse consumidor jovem, ele tem outras necessidades, ele tem outra forma de se relacionar com os serviços. E ele tem uma habilidade. Ele, e eu vou usar o termo aqui no sentido positivo, ele hackeia o sistema. Então, se o sistema não entrega para ele, ele hackeia o sistema e dá um jeito de receber o que ele quer. Então, nós somos obrigados a nos transformar se a gente quer prestar serviço para esses jovens. Fora isso, nós temos o mundo de, eu diria, algum tempo atrás a gente poderia dizer attackers, mas agora já são incumbents, que já vieram com esse DNA de startups do mundo digital. Alguém estava comentando em uma palestra, eu vou pedir ajuda para o meu colega da Garner, que a Amazon, ela lança um release por dia? Um release por dia. Um release quer dizer novas features. E você não ouve queixas sobre a estabilidade do sistema da Amazon. Nós lançamos releases mensais, se eu não me engano é mês ímpar, e nós temos problemas de estabilidade. Nossos sistemas têm outras características. Então, é esse tipo de player que a gente está enfrentando. E, além disso, quer dizer, nós temos o consumidor pedindo, nós temos attackers, ou nós temos empresas que estão entrando na nossa cadeia de valor com essas características, e principalmente com muita agilidade. E, finalmente, nós temos todas as condições tecnológicas para isso. Então, quando a gente fala por que a gente tem que entrar, se engajar no mundo digital, a gente fala, a gente precisa entrar no mundo digital porque a gente precisa melhorar a jornada do nosso cliente. E o nosso cliente, quando começa a ter a experiência do mundo digital, ele te compara com a experiência que ele tem em uma Uber, no Netflix, e por aí vai. Ele não te compara mais com a experiência que ele tem com uma operadora do lado. E a expectativa que ele tem de experiência é essa. E o digital aparece como a grande oportunidade que a gente tem de reinventar o nosso negócio e ganhar eficiência, reduzir custos. E aí entra uma fala que o conselheiro Igor fez, que eu acho que é muito importante, porque hoje o regulamento que rege o nosso serviço é do século XX. Então, eu quero lançar um serviço para os clientes que têm mentalidade do século XXI, esperam uma experiência do século XXI. Já tem competidores que dão essa experiência e eu sou obrigado a fazer o quê? abrir um 0800, 7x24, abrir uma loja onde ele possa reclamar. E esse cliente, tudo que não sabe o que é um 0800, porque ele não usa mais voz. Ele não quer nunca pisar em uma loja. E nós temos que arcar com esse tipo de custos e temos que repensar o nosso modelo para, mesmo no mundo digital, fazer compliance com o regulamento do século XX. Então, essas coisas têm que entrar na agenda também. A gente precisa repensar e trazer o nosso regulamento também para o século XXI. Então, onde nós estamos atuando? E aí a Oi é ambiciosa. A Oi está atuando em todas as alavancas. A primeira alavanca tem muito a ver com essa alavanca de explorar novos ecossistemas. E aí sim, através de parcerias. E para isso a gente precisa se inserir nesse mundo de uma forma diferente. Então, a gente está atuando e buscando ocupar soluções verticais via parcerias e trazer essa experiência de conexão, usando a tecnologia, usando IoT e usando o conteúdo para prover uma série de necessidades hoje que nossos clientes têm e que muitas telcos no mundo estão fazendo e estão fazendo algumas muito bem. Nós também temos uma outra alavanca que é... Eu não enxergo, desculpa. Faz assim, cinco, três, dez? Ai, bastante. Nós temos outra alavanca que é uma alavanca de reinventar o nosso negócio. O que é isso? É prover os serviços de telecomunicações, tanto de mobilidade, como de banda larga, como de televisão, que eu incluo no segmento de telecomunicações, mas através de uma experiência completamente digital. Ou seja, eu não vou deixar só o Netflix fazer isso, eu vou também eu fazer isso. Eu tenho a rede, eu tenho a banda larga, eu tenho a conexão, eu posso prover essa experiência, posso até fazer parcerias, não estou dizendo que não, mas eu vou refundar meu negócio e vou lançar esse negócio para essa experiência século XXI. E dentro do que é o nosso business core, que é hoje onde nós, dentro daquela pilha de dinheiro que é a parte da Oi, 100% vem de lá, não vem das outras duas torres, nós vamos ao digital para quê? Para ver a forma como a gente se relaciona com nossos clientes. Nós vamos apostar ainda mais no e-commerce. O cliente quer comprar via e-commerce, então nós vamos oferecer mais e-commerce. Nós estamos apostando muito forte no e-care. O cliente quer resolver seus problemas via ainda um aplicativo, ou via web. Existe todo um segmento de clientes que não tem a menor vontade de falar com o nosso atendimento nem na loja. Então nós estamos trabalhando forte para isso. E o e-billing, hoje nós somos obrigados a mandar conta em papel, mas não sei quantos aqui voluntariamente já aderiram a um programa de não receber sua conta, até por motivos ecológicos, sem dizer que é muito mais eficiente. Então nós estamos investindo muito no e-billing. Com esses pilares, nós estamos atuando e usando o digital para transformar a Huawei. E para fazer isso, a gente tem que fazer diferente. E aí entra essa questão da plataforma, do ecossistema e como fazer. E essa transformação dentro de uma empresa de telecom é uma transformação que não é só tecnológica, ela é também tecnológica, principalmente na parte de TI, mas também na parte de rede, mas ela é cultural, porque ela começa a mudar um pouco a forma como a gente enxerga as coisas. E a primeira grande mudança é você fazer as coisas a partir da jornada do cliente. As nossas áreas de marketing, não só na Oi, mas em outras operadoras, chamam áreas de produto. Nós não entregamos produtos. Quem entrega produto é quem vende geladeira, é quem vende carro. Nós entregamos serviços. E serviços, basicamente, remete a uma experiência. As pessoas lembram dos serviços ou quando ele foi muito bom, que você quer contar para o teu amigo a experiência maravilhosa que você teve, ou quando ele foi muito ruim, que você quer entrar e processar quem te prestou aquele serviço. Quando o serviço é médio, você não lembra dele. Tanto é que foi dito aqui que a gente acabou de prestar um espetacular serviço na Olimpíada e ninguém falou. Só falaria se tivesse caído, igual que na Copa do Mundo. Só falaria se tivesse caído. Então, a primeira foca é foco nessa experiência, nessa jornada e criar essa experiência, criar essa jornada. A segunda coisa é que nós vamos trabalhar em todas aquelas frentes que eu comentei. E aí você precisa começar a trazer para dentro da empresa os modelos ágeis de desenvolvimento de TI. Você precisa trazer agilidade, não agilidade no sentido da palavra, mas no sentido do método. Porque isso é outra coisa que acontece. Quando você fala em ágil dentro de uma empresa de telecom, quer dizer que é para ontem. Não, agilidade dentro do conceito do método. As formas de fazer, que se contrapõem ao outro método, que é o método waterfall, que é um método diferente de fazer TI. O método ágil, ele implica certas competências, certas capacidades que hoje têm que ser desenvolvidas. E é isso que a gente está fazendo. Então, basicamente é isso. Nós estamos fazendo com times ágeis, times multifuncionais, que têm capacidade de entregar produtos prontos. trabalhando junto, quebrando os cilos da empresa, para capturar todas aquelas alavancas que eu comentei. Então, é isso que a gente está fazendo e é um prazer poder compartilhar aqui com vocês. Obrigado.